Aí o Tardelli, vai embora o Tardelli, rolou pro Jô, deixou passar, Ronaldinho! GOOOOOOOL! É do Gaúcho! É do Atlético! GOOOOOOOL! Ronaldinho Gaúcho mandou lá no cantinho o rasteiro, fora do alcance do goleiro. Olha só, a bola chega pro Tardelli, ele viu a passagem do Jô. O Jô deixa a bola passar pro Ronaldinho, que manda no canto. E o Ronaldinho saiu comemorando, como comemora o Alexandro, como comemora o Richarlison, como comemorava o Lê. E o Lê, pai do Richarlison, e o pai do Alexandre, fazendo essa careta aí. Ficou famosa na década de 80, e a torcida do Atlético, olha só, reverencia o Ronaldinho Gaúcho. E vira a goleada, 4 para o Atlético, 0 para o Tupi.